A cadeirinha latiu, galera. A cadeirinha latiu lá, galera. Galera, o cachorro taron pega esse tatu aqui, galera. Olha lá. Esquetaram. A cadeirinha tá latindo lá. Isso perdeu, galera. Mada, tá correndo lá, galera. Tá fino, galera. Tá coado, galera. A mada que é porra. A cadeirinha latiu, galera. Galera, tá chamando bem pouco, galera. Mas tá chamando. E eu pensei que ela tá correndo. Galera, a mada tá dando show, galera. Ela tá com a pequenininha. E tá fácil aqui, galera. Dentro d'água. A mada perdeu o feio pra ela agora, hein, galera. Perdeu o feio mesmo. Essa cadeira latiu, galera, pra cá. Você lembra ainda que eu falei assim? A cadeira latiu. Mas eu não sei se ela cor, galera. Ou ela tá latindo o tatu. Aí a mada vem pra cá. O mada não quis vir, não, galera. Não quis vir. Ficou lá, mas tava perdido lá atrás do tatu. Aí vem pra cá. A maiada. Aí, ó. Eu estranhei, galera, que ela tá dando uns latidos. Mas o cachorro não ia. A cadeira quietou também. Assim, deve tá coada. Não deu outra aí, galera. A equaçãozinha aí, ó. A mada tá bastante moeda, galera. Tá bastante caindo sereno. Mas tá aí, galera, ó. Tá fácil o tatu aqui. Agora vou dar uma trabalha daqui. E se eu consigo pegar ele. Quadra da maiada, hein, galera. A galera tá show, galera. Se você ir pra cá, a galera tá representando. Graças a Deus. Dentro da água aí, galera. Aqui. Pra falar que tá pego esse tatu. Galera, eu vou limpar aqui. Daqui a pouco eu volto vocês aí, ó. Agora, exatamente aí. 1,57. Aí, galera. A equaçãozinha aí, ó. Mada ali. Vou dar uma trabalhadinha aqui, galera. Sai, Mada. Sai. Ela é que ficou, hein, galera. Graças a Deus. O moeda tá mostrando o serviço esse dia pra cá. Tô um suspiro ali, ó. Mas que isso. Não vai que eu vá pra ali, não. Vai pra cá. Trabalho aqui, galera. Tô só com essa foice. Mas Deus que vai dar certo aqui.